Essa é a parte 2 de mim, fazendo minha plantação automática. Ó, tá assim. É, eu não cortei a mão, porque saiu, ela saiu com a cabeça, literalmente. Aí, eu tive que cortar já. Cadê? Tem que pegar a batata. Não sei se eu já mostrei essa parte ou não. Será que ela é passando a enxada. Ah, é quando acontece isso. Acho que não vai ser mais. Só vou mostrar desse lado aqui. Cadê? Já vou deixar o pódio preparado. Aí tá. Porra, meu! O bagulho. Ah, tem que ser rápido. Aí, ó. Vai pegar o redstone. Vai colocando. Até subir aqui. Aí, você vai ligar eles assim, ó. Assim. Eu só vou fazer desse lado. Aí, no caso, se você quiser fazer, se você for fazer em todos, todos, na verdade. Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Como é? Você vai pôr redstone na volta em todos. Interligar assim, ó. Vai pôr redstone. Vai colocar tudo aqui. E lá também, nos ejetores. Aí, eu vou colocar um... Aí, você vai vir pegar baldes de água. E vai começar a colocar no ejetor que você vai usar. Aí. Nossa, vou ter que fazer tudo de novo. Vai fazer... Aí. Aí, você vai vir, ó. Vou colocar uma tocha De redstone Pronto, ó A água vai cair Eu precisava de água nos três, na verdade Então eu errei Aí você joga aqui, ó Elas vão cair tudo pro escondido Aí, ó, já tá aumentando Aí é só você passar e recolher Ó, metade de um pé aqui já Caiu tudo mais pra cá um minuto Aí É só você ligar tudo É fácil, simples e rápido Aparecer um comercial Mas é isso, pessoal Vou ficando por aqui De verdade agora Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É... Minha plantação automática Deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilhe em suas redes sociais Com seus amigos Até mais Fui! E aí E aí E aí